Fala galerinha do canal, Fush GamePro, bem-vindo para mais um vídeo, que nós vamos fazer um vídeo de Free Fire no meu celular, assim eu vou fazer com um companheiro aqui, que eu só vou, eu só vou agirar um dos hotmail aqui rapidinho, aham, eu queria essas caras, não, é aqui não, olha, olha, olha que ganhei, aí eu vou convidar o participante aqui, que se chama Samuel Demolaba, peraí, nós vamos ter que ligar o microfone, porque eu não consigo ouvir nada, o microfone está alto, Samuel, 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 eu não sei que vocês estão conseguindo ouvir ele, mas tá bom, vamos jogar aqui uma partida do ranqueada, uma do ranque, ixi, eu coloquei squad, ainda nem é ranqueada, então sai fica parte de mim, que eu vou fazer uma coisa um, uh, 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 uh Fica perto de mim, sessão Ah, não ativei Becaria Galera, eu sei que vocês conseguem Bater a meta de 20 inscritos Falta só um inscrito Só um inscrito, galera Ative de bater mais um inscrito Compartilhe e deixe o like Se inscreva no canal E o canal do meu Primo vai estar aqui na descrição E que horas vai ser o vídeo de amanhã? Eu não sei Eu acho que de manhã Amanhã é segunda Amanhã tem aula Eu sou de tarde e o Samuel de manhã Quero de sair de manhã Por quê? Você não quis fazer ontem? Tá bom Se a senhora tem arma? Deitei um Você quer? Me fale, meu Foi você que Tá um minuto comigo Matei Tá bom Boa Vou treinar Ah Ah Sessão Sessão Você quer ir no canal? É o Sano 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 Que porcaria Que raiva Não tô a sentir Não precisa gravar Olha Essa hora eu tava Coletando o material É o e-mail E a senhora Depois eu soube que Aí Pampa azul Ah Não Eu falei Ixi Fiquei uma feliz Porque eu pensei Uma pampa azul Eu não gosto Dessa dúvida Eu queria que tirasse É Eu também não gosto Tamo junto Você sabe Não se preocupa Vamos ir Depois Você gostou Que tirou a cratera? Eu gostei Porque eu não tô sentindo A temporada 4 Cadê a cratera? É Eu acho que a cidade Que vai ser destruída Vai ser a cratera Tá com o Clá Sassá Tá com o Clá Tá com o Clá A temporada 11 Vai ser dia 31 de dezembro Aí Nesse momento Eu acho que eu Ficou uma felizão Porque falou Sabe É a mesma Temporada 11 Vai ser dia 30 de dezembro Depois a gente vê Porque faltava 60 mil Coisa de dia Ah, eu pensei no que tinha cortado Eu pensei que tinha cortado Aí ó Eu pensei que tinha cortado Eu fiquei Aí eu falei Vixe, quem é essa Aqui ó Tinha uma pessoa assistindo Minha live Aí eu falei Quem é essa pessoa Que tá assistindo Minha live Tem um robô Tem um robô Não foge Foge O robô Não Peraí Tô colocando aqui É Tô colocando Já vi um robô Tôando Aí você falou Esfoge Esfoge Mesmo Mas aí Esfoge Escoge 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 Não Com essa calça Aqui Pronto Você ganhou Ah não Ah, você ganhou No sorte Foi Ele pode te convidar Dá sim Galera Se você quiser Que eu traga Conteúdo novo Deixa o like Se não gostou Mesmo assim Deixa o like Então Foi Assim Olha Eu tentando atirar Eu pensei que tinha dado dano Mas eu tava sem nenhuma arma Aí você tinha morrido Eu vou morrer Isso Eu tô contando spoiler Eu falei Eu estirei muito dano Ah Aí eu falei Vixe Ah, socorro É Você falou Deu muito chato Nem aí Mas assim Tinha outros caras ali Aí você falou Para, Kaique Tem Tem uma Pessoa Assistir-me lá Não Tem uma pessoa Me incomodando Me ligando Que eu não consigo Que eu não consigo Desligar O robô está lá atrás O robô está lá atrás Ai Ele me viu Focou em mim Aí deitou Aí eu também Me mando um scope Né Aqui ó Vamos pular em cima De Factory Só sai Pular em cima De Factory A metade Carregamento É da hora Né Voltamos Ixi Só tem uma pessoa Caindo aqui Cadê Cadê Aqui ó Eu sou Um craque Se ele descer morreu Se ele descer morreu Eu também Se eu descer morri Deixa eu matar esse cara Deixa eu matar Que vai vir um kit pra mim Então sai Então sai Deixa eu matar Samuel Calma 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 Tem um dia que eu ganhei Eu também dei um Só um de dano Eu também Só um de dano Só um de macaco Só um de macaco Só um de macaco Aí você Na hora que eu falo São barba Fc Vamos tentar ganhar Essa pra vocês Galera Uma fama Se não quero pegar Que é horrível Só Já tem um colete Só passou A parte de macaco Só passou A parte de macaco Ó uma mina aqui ó Olha aqui Sessé Vem cá Aqui ó Vou passar Uh Morri Porque eu quis Galera deve ter ficado Não feliz É Deitei um Deitei um É mesmo São burros Mas se eles vão morrer Ixi Eu e minha boca grande Estão rachando Boa Estou com cinco de vida Estou Não Você quer dar dano Pegar aquele gelo Alô Tem nem um kitinho Pra mim Não Tá embaixo Tá não Me dá minha mira Você pegou minha mira Eu tem kit O cara O cara tem Tinha kit Estamos lascados Não Não Sessão Sessão Eu ganhei uma parida Ah Tem kit Eu recebo uma parida De tarde O que? Eu recebo uma parida De onde? De onde? Depois Não sei Se você tem Para estimular Tem mais um kit Mestre Fica aí Não 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 Eu mato Eu já estou fulvida Pegar eles por costas Mas vou pegar por costas Ou para o lado Sei lá Aqui ó Só pegar aquele bugão Da mira Pegou Achou kit Não Achou kit Achou kit Não Olha aqui Como os caras Certeza que vão ver aqui Toma uma mina Para O que? Uh Eu acho que Eu acho que é a mina Achei 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 Ó o bugão Ó o capa Parceira Ó o capa Parceira Meu Deus Eu que quero tomar capa Na verdade Vem Sessão Finalizou ou não Vem cá Rápido Ó tem uma arma Vou colocar gel aqui O que? Será que vai rock? Ai que cai da arma Como? Pai o chão Ajuda Ajuda Vem aqui Vem aqui Pegar por costas Então foi isso Galera Falou E fui